Atenção família do meu canal Cairo Jardim, vamos para a última parcial das enquetes apontando quem fica e quem sai na roça entre Babi, Bia, Irã e Pelé. Aliás, quem é que vai para a grande final da Fazenda? Diz pra mim nos comentários em quem você está votando. No nosso Twitter, Cairo Jardim, quem tá saindo nesse exato momento é o Irã, com 3% de votos. Pelé tá ficando pra ir pra final com cerca de 6% dos votos. Na última parcial do Votalhada, Pelé sai nas enquetes de sites e blogs e também nas enquetes do YouTube, enquanto que Irã sai nas enquetes de Telegram e também do Twitter. Na média proporcional, Babi tá ficando com 62,54%, Bia 22,77%, Irã 8,97% e Pelé saindo com 5,72%. Numa da enquete que chegou mais próximo na última votação, Diz que Babi teria 47% dos votos, Bia 42, Pelé ficando com 5,81% e Irã saindo com cerca de 4 pontos. Tá tudo indefinido, família. Diga pra mim nos comentários qual é o seu palpite, quem é que fica e quem sai na noite de hoje.